Mais um de ouro em DJ É o CDzão aí Em especial Poemas e lereados Motivando a molecada nova E valorizando os antigos Com certeza aí Caminhão na mente Jesus no coração Falando com a cristal Através de uma ligação Na porta do cliente Tratado como se nem fosse gente No bolso pouco dinheiro E o chofé caminhoneiro Longe de casa A saudade queimando feito brasa A família me esperar Mais um aniversário de meu filho Que não deu tempo de chegar Com ele mais uma vez Eu não pude ficar O povo me discrimina Desvaloriza minha profissão Chofé de caminhão A minha mãe dizia não Queria que eu estudasse E o vestibular passasse Na escola Eu imaginava viajar Fazer horário Ser caminhoneiro Quem sabe verdureiro Carro lavado A nota na mão Tirar uma foto E mandar no grupão Se um dia Se um dia Alguém falar que você não vai conseguir Não escute E pelo seu sonho Lute Copio Por aqui o poeta dos caminhoneiros Motivando aí Sonhos Porque toda a realidade Um dia foi sonhada É tipo assim Chofé moral E bota pressão Talpá Coisa e tal Os pneus no pretinho A frente Dois dedos Dois dedos do chão Sendo chofé De caminhão Com certeza aí Não existe O melhor E outro pior Todo mundo pode Todo mundo tem capacidade Não me pergunte Se eu sei Apenas me dê Uma oportunidade Deixa o menino sonhar A você chofé moral das antigas 11 e 13 talpá Massarico né cara Eu sei como é que é Uma dose de dré Coca Aí o coro com Antigamente ali As carradas de carvão